Os heróis desbravadores no sertão Um dia ao final da madrugada Para os heróis foi grande a emoção Ao verem a juventude em Alvorada Bebendo a água cristalina do Lapão Assim nasceu teu nome, ó terra amada És fonte de infinita grandeza Entre as rochas, água purificada Tu és Lapão pela própria natureza Quero ver-te crescer, ó meu Lapão Unido na paz e na harmonia Sendo exemplo desta região Destacado no cenário da Bahia Tu cresces pela grande produção O trabalho de um povo inteligente Pela fé e a tua educação Pela força de vontade de tua gente O teu povo com a força da união Te transformou um dia em cidade Com garra, amor e dedicação Fez brilhar o sol da liberdade Era um sonho almejado Era um sonho almejado de tua gente Ter a tua liberdade ressurgir Quero ver-te crescer, ó meu Lapão Quero ver-te crescer, ó meu Lapão Quero ver-te crescer, ó meu Lapão Unido na paz e na harmonia Sendo exemplo desta região Destacado no cenário da Bahia Tchau 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 Tchau